...para dar umas palavras e a nome dos sócios. Isto é esta casa de ser dos sócios. Boa noite. Nós gostaríamos de chamar o Presidente da nossa General Assembly para desejar-lhe algumas palavras a dizer esta noite. Boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fátima. Boa noite, todo mundo. Bem-vindo à Português da Associação na celebração da 53ª aniversária. É um prazer ter vocês aqui. E eu espero que todos estejam bem. Como nós estamos. Nós normalmente temos que ter um grande público. Mas por algum motivo, algumas pessoas não vão aparecer. mas todos vão estar aqui. Eles estão bem. Eles estão bem-vindos. E nós vamos ter um bom dia. Boa noite, senhoras e senhores. na celebração do 53º aniversário da Associação Portuguesa do Manitoba. Quero dar-lhe as boas-vindas e agradecer a vossa presença aqui hoje. É uma data muito importante para esta Casa de 53 anos de existência, de árduo de trabalho, de sacrifício de muitos voluntários, centenas e até, poderia dizer, ao longo destes anos, milhares. Temos procurado sempre manter o nível, o melhor possível e temos conseguido até agora. Esperamos continuar no futuro com a vinda de mais elementos, especialmente no aspecto diretivo. aí continuamos a ter as nossas dificuldades, esperamos-nos ultrapassá-las em breve e que a Casa irá continuar certamente com o mesmo dinamismo e a mesma determinação. Normalmente, e é um facto que eu não poderia deixar de mencionar aqui hoje, e sinto-me triste por isso. Sinto-me triste porque, por qualquer razão, que para mim não é justificada, mas terei que aceitar, como todos nós o teremos que aceitar, mas hoje não temos sócios fundadores. Aqueles que foram os pioneiros, os que deram os primeiros passos e que foram a inspiração daquilo que somos hoje. Mas, por esquecimento ou por outras razões que eu desconheça, eles não estão aqui, e por isso sinto-me bastante triste. Mas a festa irá continuar, certamente irá correr bem, com eles, na memória, nós vamos continuar o nosso será. Bem, tanto como costumamos fazer sempre, e porque é ano após ano recordar aqueles que já nos deixaram, que já não estão connosco, e eu, para isso, deveria um minuto de silêncio a todos os presentes. Muito obrigado. espero, neto e breve, iremos iniciar o nosso serviço, espero que seja de vosso agrado, e que tenham um bom será. Boa noite, e até já. a gente se fazia o bem, e de manter viva a nossa cultura, a nossa língua, e a nossa esperança. Por isso, celebrar hoje, significa render graças, pela história feita, não só de alegrias, de alegrias, vitórias, perseverança, e muito testemunho. Então, pensamos ao Senhor, hoje, conceda todas as graças e bênçãos dos céus, à nossa associação, e à nossa comunidade portuguesa, para que cresça sempre, cada vez mais. Se há dificuldades, lições são aprendidas, e mais fortes, nós voltamos, para experimentar a graça do Senhor. Então, não tenhamos medo, que o Senhor dê a nossa oração, a graça, da esperança, de contar os anos, e sermos, no nosso coração, agradecidos, pelos presentes, e pelas dádivas, que o Senhor nos concedeu. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. May Almighty God bless you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Enjoy everyone. Vamos então, cansar de servir a nossa atenção. And tenure will be served shortly. Thank you. Até a minha história, fiz a sua cartilinha, tem caso, quebra a linha, e calma, que noção, passa por surdo, e mais um pouco de broa, que corça e chocamboa, e lava mais o céu. Mais um, mais um, eком, mais um, a Sh��, e mais um. A Sh��, e mais um, mas um, mais um, porque, a Sh��, e mais um, e mais um, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vi meu amor passante, o amor vai e não me consertar Com o olhar me provocando, menina não vai meditar E a vida está, o lugar é a nossa cabeça Menina não vai meditar, se eu mesmo vai meditar E vai sentar, ora vai, 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 vai Se você ficar, se eu for a missão, não vai, 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 vai Se você ficar, se eu for a missão, não vai, vai, vai violar cabeça Sobretil Mas não vai meditar o que é muito público As mãos, contribam Não vai meditar Agora vai visar Que você fica, se eu for a missão, não vai, vai, vai Se eu were a missão, não vai, 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 vai Se eu for a missão Não sei como é que trouxe 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 É que trouxe Não sei como é que trouxe É que trouxe É que trouxe É que trouxe Não sei como é que trouxe 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 Eu deixo entrar os homens cá dentro, mas sei que estejam os bairros dentro, não há falta o pessoal nesse dia para servir o barco, mas o Soutar vai para o vosso missado, quero agradecer aos seus padres, aos estarem cá presentes, aos irmãos, aos meus colegas das outras organizações e a Maria Santos, aos últimos anos com o seu gol, a Maria também está, ganhou as eleições, renovou as eleições, ganhou a reeleição, parabéns a ela, que é bom continuar para nós estarmos envolvidos, não na nossa zona, na parte profissional, também na parte política. Quero agradecer ao meu amigo Andrew Scott e ao membro aqui da Mento, nesta zona representante, e agora está a correr para ser um membro do Parlamento aqui desta zona, e ele está a correr nessa altura, nessa região, ele tem anos suficientes para conhecer este distrito aqui, e não é difícil vê-lo na estrada, vê-lo aqui, vê-lo atuar, anda sempre aqui. Então, a Associação não se desenvolveu em parte da política, mas você ganhou a admiração, a gente que vê você trabalhando há muitos anos, e isso é o que você conhece a área bem, você será um representante, porque você será um representante, você será um representante, então, boa sorte em sua futura endeavors. 53 anos, 53 anos, é um longo tempo, e é uma pessoa, eu sou saudável, só como o Presidente do General Assembly, que não tem mais mais de novo, e o que eles fizeram, 53 anos, eles fizeram um relacionamento, e nós estamos aqui hoje, juntos, e nós estamos aqui, juntos, e um grupo de famílias, que é isso que eles estão procurando, para que eles possam fazer. Nós vemos as pessoas no escopo, quando eles estavam aqui dançando. Eu me lembro do nosso vice-presidente, quando ela estava um pequeno dançando, e as crianças, Sr. e Mrs. Gomes, o senhor do Rio. E é isso que é o que está acontecendo. Portanto, a ideia é que os jogadores estiveram... Os Estatutos foram basicamente iguais dos Objetivos, mas foram claros. Estrutura foi uma união dos princípios da anciação, continuam a ser seguidas e eu que me agradeço, tenho agradecido nos últimos anos, passados e continuo a agradecer o trabalho que eles fizeram e espero que provavelmente estejam aqui mais e sei que estão aqui filhos e filhas, fundadores, estão aqui e portanto pessoas que têm aqui também trabalhado estes anos todos e hoje vêm os grandes ali em cima a pensar, é muito importante também, é a nossa comunidade portuguesa e é o que queremos andar, amanhã há carnaval na Casa dos Açores, eu não posso cá estar, tenho aqui por cima mas encorajo as pessoas que não, que podem, cá estão, vão até a Casa dos Açores, de certeza que passam lá por algum tempo, eu sei que no dia 15 há um programa possivelmente uma sensibilidade na Casa dos Açores, mas comédia, com artistas portugueses, portanto, enfim, a comunidade é rica nas várias atividades que temos e é isso que nós temos que continuar a trabalhar. Eu, como fui anunciado hoje oficialmente na Assembleia Geral, no dia 31 deste mês, desta vez, e é de certeza que eu vou terminar as minhas funções na Assembleia Geral e quero fazer-lhes um pedido, tenho a certeza que vão continuar a trabalhar para a nossa comunidade ser uma comunidade unida. Temos várias organizações, mas cada um tem o seu papel, nós não somos portugueses, nós somos portugueses como eles, eles como nós, e trabalhamos porque não cabem de todos. Portanto, é muito importante que a comunidade portuguesa é conhecida por ser uma comunidade que trabalha, unida, e sou uma espécie disso. Se valeu a pena nos anos que eu fiz, há uma coisa aqui no PNP, sou uma espécie que continue a trabalhar para ter a certeza que a nossa comunidade, a comunidade unida e continuar a ser unida. Eu challenge the young people to take over, take over the old folks like me and you. Take over and work with veterans, it's very important to have a good mix, work with veterans to make sure we continue on. And offer help, because some of the existing directors, I'm sure they'll stay, but you need to help them. And so we need that. So when we see kids up here, don't come by accident. Somebody's got to practice, somebody's got to do the rest that they have. And so that requires people to actually do it. And so, thank you. E quero agradecer a todos por o apoio que demonstraram-me estes anos todos. E claro, continuarei a ser o sócio 47. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostava de vos pedir a todos uma salva de palmas especial para este senhor que acabou de deixar o palco, que há 23 anos é Presidente, há 23... 23 vezes que é Presidente desta casa, Os últimos anos, mesmo à distância, conseguiu manter a unidade na direção e fazer a casa funcionar. Por isso, eu gostava de vos pedir uma salva de palmas para ele. Eu sei, está toda a gente à espera que acabou o que foi partido ali no canto. Sorte a vossa que eu ia falar que ainda não conseguimos acabar de jantar. Em breve, iremos ter o João Pimentel para continuar ao lugar. Espero que se tenham divertido e que se continuem a divertir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos pegar o laranja que o apagas O teu amigo, a vida é o teu sabor O teu pai é o seu, o teu pai não aperta Vai o fim de falar, eu sei que o que saí Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Eu sei que é do fogão que já está a levantar Agora sou contigo, não acho que não mais nada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Eu sei que é do fogão que já está a levantar Agora sou contigo, não acho que não mais nada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Eu sei que é do fogão que já está a levantar Agora sou contigo, não acho que não mais nada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Eu sei que é do fogão que já está a levantar Agora sou contigo, não acho que não mais nada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Vem-te o amor que eu já tenho a vida amada Não há frita como esta, a cantar assim, a cantar na festa Toda a gente sai pra voar, não há nada do coração que chora Não há frita como esta, a cantar na festa, a cantar na festa Toda a gente sai pra voar, não há nada do coração que chora Não há frita como esta, a cantar na festa, a cantar na festa Se te honrar ao amigo, eu te venho a escutar assim Ora vira vira, vira vira vira, anda cá da ida, vamos dançar Ora, volta, 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 anda para a terra, este vai começar Ora vira vira, vira 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 vira, anda cá da ida, vamos dançar Ora, volta, 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 anda para a terra, este vai começar Não há frita como esta, a cantar na festa, a cantar na festa Não há frita como esta, a cantar na festa, a cantar na festa, a cantar na festa, a cantar na festa A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, parece que já está com desaquecido neste fogo e eu vou ouvir, perdão, mas vão dar só dois minutos. Eu vou lá cima, Luiz, tem um problema com a cara lá em cima do senhor que é, mas eu vou lá cima, que eu estava a chamar, tá bem? Já volto, vocês já vão para o seu lugar e se for eu não, eu quero vocês um pouco, tá bem? Dois segundos, obrigado. É bom, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, e aí, e aí, olha ali, só lá não bem fica, tiraram o meu cabelo, o único que era vai tirar o meu cabelo, a tos de cabeça, a tos de cabeça, a tos de cabeça. Não, 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 o Baranda está a trabalhar para mim, ah, não há nada a ser certo. não, não, orts de cabeça, te uitera, acho, que só pra quer, claro. Não, 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 o Apple Sayorião. Não, ela já trouxe, criança, olha ali, eu vou lá, já vou lá, já vou lá, eu vou lá, eu vou lá, claro que antes de assembleia곤, a contactada de com o carro que está aqui, porque basta que queria que se pegue proteimao aqui. Eu vou lá, vou lá, ah, pues eu vou lá, e vou lá! Foi bom me te encontrar É tão bom estar contigo Quero-me sempre a te amar E o melhor te dar Mentir-te não consigo É teu meu coração Amor da minha vida Te adoro com paixão Rezer por é rezar Do meu viver querida É meu Vou te matar Minha vida Entenda Esse amor que a minha É meu 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 E eu vou te amar a vida ainda Desse amor que a mim do céu És o meu, somente meu Quero-te dessa maneira e má E eu Sou cordeiro e sincero Este amor que a mim do céu És o meu, somente meu Quero-te dessa maneira Obrigado, estão todos acordados? Amor, amor, amor E agora vamos até o baixo 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 A live da guerra E agora vamos até o baixo A gente vai te amar e vou te amar E agora vamos até o baixo E agora vamos até o baixo A minha palavra Sinto que puder cuidar Senta de mim Es tu palmitar Es tu palmitar Que recuerdo Mi locura Mi delirio Por minha cabeça Mi locura Entrou Mi locura Eu vou.. Posso tout A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto